Você vai cair Homem me amassou Strayfoot Planta ele Tem gente Mais um É isso Noi, tem um atrasado no meio Obrigado o tome Sua tava aqui Ele pode ter voltado pro fundo Tá com isso É isso Ele vai virar Coop Ele vai virar O que? O que? Eu vou virar Um monte de rastro 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 Ficca! 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 Ok, vamos lá. Mais um. Alguns inimigos. Um inimigo restou. Vixen. Ah! Eu não vou lá. Onde? Mais um. Tem uns carabundindo o Kiko na porta. Ficou. É sentado ele. Um inimigo restou. Um gol. A. É legal. 2-0. 1-0. Um inimigo restou. Estou sentado por você! Ele é fácil! Tá bom! Um inimigo resta! Tá bom! Estranho! Um inimigo resta! Atrasa! Pega-o! Pega-o! Eita! Pega-o! Pega-o! Tomei bang! Um inimigo resta! 3! Reload! B! Pega-o! 120! Um inimigo resta! 30 segundos resta! Ué, isso é muito bom viado! Mano, te comer é fácil!